O Pato abriu o placar em Santa Catarina contra o Tubarão e depois disso começou a ser muito pressionado. O Dudu fez grandes defesas lá atrás e na frente o contra-ataque foi mortal. Se liga! No fim do primeiro tempo, o André puxou o contra-ataque e iniciou uma baita jogada. Ele girou para cima do marcador com categoria e passou para o Rangel que estava aberto na ala direita. Enquanto isso, o Gé passou em velocidade por trás de todo mundo. E aí, de primeira, o Rangel deu um bolão para o Gé que só teve o trabalho de dominar e finalizar tirando do goleiro. Tem espaço! Puxa para a perna direita, deu o passe e Rangel para o Gé de frente e para o gol! Gol! Para coroar a jogada como a conexão crona da vigésima rodada.